Meus compatriotas americanos, nos últimos três anos e meio, fizemos grandes progressos como nação. Hoje, os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução do nosso país, na redução dos custos de medicamentos para idosos e na expansão do atendimento de saúde acessível para um número recorde de americanos. Fornecemos cuidados criticamente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. Os Estados Unidos nunca estiveram em uma posição melhor para liderar do que estamos hoje. Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos, superamos uma pandemia que ocorre uma vez a cada século, e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu renuncie e me concentre apenas em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Falarei à nação no final desta semana, com mais detalhes sobre minha decisão. Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos que trabalharam tão arduamente para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E deixe-me expressar meu sincero apreço ao povo americano pela fé e confiança que vocês depositaram em mim. Acredito hoje, como sempre acreditei, que não há nada que os Estados Unidos não possam fazer quando fazemos juntos. Só precisamos lembrar que somos os Estados Unidos da América.